Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Cam ao final de mais um dia, agora talvez esse dia seja o mais especial, o dia mais esperado, a medalha de ouro do César Cielo nos 50 metros de estado livre, o primeiro tricampeão da história nos campeonatos mundiais na prova dos 50 metros. Estou aqui mais uma vez, Daniel Takata, que não veio ontem, que foi assistir aquele jogo de basquete, futebol entre o Santos e o Barcelona, e isso nós estamos aqui, tudo isso em nome da Speedo e da Ravis Assuntier. Daniel, a palavra é sua. Bom, Gomes, acho que o tema principal de hoje não vai ser diferente, a gente vai falar muito do César Cielo aqui, ele mesmo falou que aquele bronze estava entalado na garganta dele, de Londres, ele falou que aquele bronze deixou ele com uma vontade, ele não estava gostando de acompanhar mais natação, e ele mesmo disse que foi a redenção dele. É, ele no ar, ele falou, foi a redenção, no Sport TV, depois ele disse, não foi a redenção, foi a redenção mesmo. Foi a redenção. Agora, por que que a gente, até para as pessoas entenderem, por que que o César Cielo, por que que é tão dramática essa recuperação, até porque as pessoas não sabem, o que que realmente aconteceu? A prova dele em Londres, até hoje nunca houve uma explicação exatamente, por que que aquela prova foi tão ruim, você concorda comigo? Não houve até hoje uma explicação com relação a isso, certo? Mas a prova foi tão ruim, que fez com que ele repensasse o programa, mudasse a vida, mudasse de treinador, mudasse de lugar para treinar, não há dúvida disso, certo? Aí vem a questão da cirurgia do joelho, que as pessoas não sabem, o Cielo chegou a chorar no processo de recuperação dele, porque ele achava que ele não ia voltar mais a nadar. Então as pessoas não sabem exatamente o drama disso. Ele agora está com um treinador novo, um programa novo, e faz aí o melhor tempo da história sem trajes. Podia ser melhor, né, coach? Podia ser melhor. Podia ser melhor. Vamos analisar a prova tecnicamente. Como é que foi a saída dele? 0.63 foi uma boa saída. Boa saída. O Florian Manaldú saiu até um pouquinho na frente dele, né? Eu acho que o Florian Manaldú teve a melhor saída de todos, mas o Morozov também teve uma saída muito boa. Mas na altura dos 25 metros, eu estou dizendo isso porque eu gravei a prova, na altura dos 25 metros, a prova nadada você já via que o Cielo já estava andando. Nessa hora você só tinha o César Cielo e o Morozov. Um detalhe, inclusive, o Antônio Nervi, que está do lado do César Cielo, deu seis ou sete braçadas antes do Cielo começar a nadar. Esse é o primeiro detalhe que dá para ver na imagem. Depois, na prova nadada, você vê o César Cielo crescendo, crescendo, e o Morozov com ele. A partir dos 35 metros, acabou, não tinha mais ninguém. Era só os dois. E aí é realmente quando vem na prova final. Eu, quando eu estou na minha câmera, eu já gritei, é nosso, na hora da câmera. E aí eu tenho que pegar o microfone, que logo em seguida eu vou entrar no ar, né? E eu pego o microfone, e quando o Milton Lente anuncia, eu grito também. Mais uma mancada do coach, histórica, como foi em Pequim, eu não poderia fazer isso, mas quem se controla no momento desse? Mas o que aconteceu no momento da chegada? Vê se você viu mais ou menos o que eu vi. E o que eu vi foi ele jogar o braço e, mais uma vez, jogar o braço para baixo e alongar. E não esticar. E não esticar. Por exemplo, quando você joga o braço para baixo, já não é mais 50-50. É 50.1, 50.2, 50.3. Ou seja, foi uma distância maior a ser percorrida. Agora, poderia ter sido um 21.2. Mas é o melhor tempo da história sem traje, não é isso? Superou em 2 centésimos o tempo do Manaldú, né? E nadou muito mal, quer dizer, nadou muito mal. Teve a segunda metade da prova, muito ruim, né, Manaldú? O que você achou? O Manaldú foi horrível. Foi horrível, né? Foi horrível. Ele nadou muito mal, se esperava muito mais dele. Os franceses devem ter saído daqui arrasados. Porque o Manaldú, em quinto lugar, foi isso? Foi, em quinto lugar. Quinto lugar. E o Busquem em oitavo, a prova para eles foi um desastre. Não há nem dúvida. E foi a parte emocional. Foi a parte emocional. É que realmente pesou. O César Cielo é o tricampeão mundial, não é isso? Seis medalhas de ouro. Por toda vez que ele caiu na piscina, ele ganhou ouro no campeonato mundial? Não, não toda vez que ele caiu, né? Porque sem dúvida ele já ficou em quarto, mas... Todas as medalhas que ele ganhou em campeonato mundial foram... Foram de ouro. Foram ouro. Só ouro. Ele é, a partir de agora, o não-americano, o nadador que tem mais medalhas de ouro a isso. Mais medalhas de ouro. Igualado ao... Ao Alexander Popov. Ao Alexander Popov. A desvantagem do Popov é que o Popov tem um revezamento. E ele não tem revezamento nenhum. São todos individuais. Por falar em Popov, vamos esclarecer. O Popov deu a mão. O Popov entregou a medalha e cumprimentou. A televisão, quem faz a transmissão, gera a imagem, a RTE, que é a empresa espanhola, na hora que ele entregou a medalha e cumprimentou a mão, não filmou essa parte. Mas o Popov deu a mão, o Popov cumprimentou. Eu filmei, eu tenho. Se puder, depois eu coloco a imagem. Mas está todo mundo no Brasil dizendo que o Popov não deu a mão. Não é verdade. O Popov cumprimentou. Cumprimento russo, né? Mas foi frio com todos. Que ele foi russo. Foi frio com o Morozov, que é russo. E foi frio também com o Povel. Bom, já que você falou da premiação, Kurt, eu não sei se deu para perceber na transmissão do Sport TV, para quem está em casa, como foi a emoção ali do momento, no lugar. Ali no Palau de São Joedim. O Cielo chorando muito. Aos prantos. Chorando muito. E toda a plateia acompanhando o hino de pé, com palmas. No Rite, foi muito bacana. Foi muito bacana. Foi o que fez ele parar de chorar. Foi o que fez ele parar de chorar. Porque a primeira vez que o Cielo foi medalhista olímpico, eu sou sincero, eu chorei. Já na segunda vez, eu já chorei menos em Roma. A partir da terceira, em chegar, eu já não chorei mais. Ele continuou chorando. Mas hoje, quando o público entrou, foi quando eu me emocionei. Porque foi muito legal. Foi, sem dúvida nenhuma, a cerimônia de premiação mais emocionante que nós tivemos aqui. Não, sem dúvida. E eles ajudaram o César Cielo, senão ele estaria chorando até agora. Não tinha parado de chorar até agora. Mas foi um negócio muito bacana. E é legal dessa parte. Falando dessa premiação, falando dessa cerimônia de premiação, eu vi todos virem cumprimentar o Cielo. Você viu isso também? Eu vi. É, foi os franceses, todos cumprimentaram. Foi bacana. Isso é legal. Isso é o que vale, é o que conta. Na saída, ele até disse que ele tinha um grande amigo na prova, que era o Fred Busquet. E esse ele podia chamar de amigo. E ele dizia que os outros eram adversários e tal, conhecidos. Mas o que o Fred Busquet, ele considerava comum a mim. É verdade. Bom, coach, você acha que a gente já falou muito de Cielo? Chega de César Cielo, acabou não, nada mais na competição. Daniel Orzachowski. A saída não foi como de manhã, hein? Não foi como de manhã. Não foi. Não foi uma má saída, mas não fez aquela diferença. É, na série dele nadaram os franceses que nadaram muito bem, né? Os franceses nadaram muito, mas a parte nadada. A parte nadada dos franceses que foi superior. Agora na saída não houve muita diferença. Me surpreendeu um pouco Camille Lacour, porque ele estava meio mal... Mas a prova é a dele, ele tem 24-07. É, eu sei, mas ele fez 24-07 em 2010. E desde então ele vem aumentando, aumentando, aumentando. E aí agora ele deu uma maravilhosa. Eu acho que o Lacour é o favorito. É, agora é o Lacour é o favorito. Agora é o favorito mesmo. Agora, o melhor tempo... Não adianta aqui, meu amigo. Se você não nada bem na hora certa, você está fora. O melhor tempo do mundo, deu uma escapada na saída ali, deu uma escorregada, desistiu da própria 26-0-0. Foi o Dave Plummer, o americano. Aqui, chega no Campeonato Mundial, se as coisas não são exatamente como estão, como deve acontecer, acontece isso. Escorregou, o Zandberg na outra série também escorregou. Também escorregou. E os dois ficaram de fora, né? Ficaram de fora. O Zandberg, que tem quatro medalhas... Ia para a quinta. Ia para a quinta medalha nesse Campeonato Mundial. Você ia bater um recorde, porque ele está empatado com o Liam Tancock. Ok. Você acha que sai medalha nessa prova? É difícil. É, eu também acho difícil, coach. Apesar que ontem... Hoje, eu achava difícil o Cielo ganhar também. Muito difícil, eu achava o Cielo ganhar. Todos nós. É, muito difícil. Então, eu vou acreditar. Acho que tem que acreditar. Tem que acreditar. Ao que me parece, e é mais ou menos uma análise técnica da coisa, eu acho que ele está no mesmo nível dos outros. Tem um detalhe. O Daniel Orjetrovski treina essa prova especificamente. E isso faz diferença. Ele tem 24-44. Se ele repete 24-44 amanhã, é pode. Com certeza. É pode. 24-44 é pode. E ele tem isso. Ele fez isso. Ele tem que repetir. Bom, coach, dois recordes mundiais hoje. Dois recordes mundiais. Na verdade, três, né? Porque a gente teve uma eliminatória também. Ah, é. É verdade. Primeiro, totalmente inesperado. O locutor demorou para anunciar. A Baveira não entrou. Ela demorou para acreditar. O recorde de 50 peitos na eliminatória da Ilha Fimovo. Eu já pensava que a própria Jessica Hardy ia pegar de volta. Mas nadou bem. Fez uma prova. Fez 29-9. Acho que é o melhor dela. Sem trajes, né? Aí nós tivemos o recorde mundial da Ruth Amelutic. De novo, aquela saída horrorosa. Aquela take. Ela bota logo aquele corpo na frente. Fez 29-14. Essa prova, ela não perde. E esse recorde, ela não perde. Todo mundo está dizendo. Será que amanhã alguém bate? É. Ela. De novo. Eu não vejo ninguém. Eu também não. Eu também não. Não tem como. 40 centésimos hoje. Não tem como. Está sobrando a Ruth Amelutic. Na verdade, eu queria falar um pouco da Ilha Fimovo. Porque ela nada bem 50-100%. Que é muito difícil, né? Nadar nesse nível. Para recorde mundial nos 50. Para quase recorde mundial nos 200. E claro, 100 ali também disputando. É muito difícil. Você tem um nadador que nade no mesmo nível 50-100% nos 200. Nós tínhamos, eu acho, um nadador assim. Ed Moses. Eu acho que tinha. Eu me lembro na época que ele conseguia nadar. Os 50, os 100 e os 200. Só uma questão. Sobre a Ilha Fimovo. Ela treina nada bem uns 50, uns 100, uns 200. Ela treina para os 50, não? Provavelmente não. Vamos trocar de assunto. Era só o que eu queria escutar. Bom, 800 livre, coach. Record mundial da Keri Ledeck. 8, 13. Na verdade... 4,6, 4,7. Pois é. Em Londres ela fez 4,4, 4,10. É. Hoje ela passou controlada. Acho que ela passou ali no ritmo da... Tem um detalhe com relação à prova dela. Tem um detalhe com relação à prova dela. Que é o fato de que ela chegou a estar mais de um segundo atrás e ela não se desesperou. Isso, é. Ela falou na coletiva aqui que ela falou assim, é... Eu tentei ser paciente, o que não é a minha virtude. Muitas vezes eu não sou paciente. Mas hoje eu consegui fazer isso. E eu acho que, bom... Acho que é a prova que ela deve nadar, né? Com 16 anos de idade ter esse tipo de visão foi... Porque a gente sabe que ela tem condições de nadar. A gente sabe que tem condições de bater o recorde. Mas da forma como ela nadou, a estratégia que ela utilizou e ter a capacidade de administrar... É admirável. Com 16 anos de idade... 15 anos da Olimpíada ela saiu com tudo. Acansou um pouco, bateu... E a prova, mais uma vez, uma super prova. Porque recorde mundial, recorde dinamarquesa, recorde de campeonato americano, né? E o recorde da Oceania para o Longing Boy. Que sai com três medalhas aqui. Um excelente campeonato para ela também. É, ela vem melhor... Ano passado ela já tinha batido o recorde da Oceania na Olimpíada. Melhora cada vez mais e ela fica um pouco escondida ali por causa dessas duas, né? A Ledeck, tudo que ela nadou, ela ganhou. 100%. Aliás, desde a Olimpíada. Nadou 800 e ganhou. Aqui nadou 400, 800, 1500 e o 4x200 e ganhou. E melhorando o tempo em tudo. Você é performance perfeita, né? É, performance perfeita. Aos 16 anos de idade, realmente admirável. Bom, eu acho que era isso, né? Vamos falar um pouquinho só de Missy Franklin. Ah, é verdade. A Missy Franklin... A quinta medalha de ouro igualou hoje aí a Libby Trickett e a Alemã. A Alemã tinha quatro de ouro. Ela tinha quatro de ouro? Quatro de ouro, é. Quatro de ouro em dois de bronze. A Libby Trickett era a recorde de medalhas de ouro no feminino com cinco em 2007. E a Missy Franklin igualou aí nos 200 costas, que é a prova... E ela igualou um total de oito medalhas de ouro que ela tem agora. Porque ela ganhou cinco aqui, ganhou três em Xangai. Se ela ganhar mais uma amanhã, que a gente não tem dúvida desse quatro por cem média, ela vai a nove. E aí sim ela é isolada, a maior vencedora da história dos campeonatos mundiais. Pois é, vai ficar difícil a gente decidir quem vai ser a melhor ganhadora da competição, né? Missy ou... Fica entre as duas, é verdade, é verdade. Só para terminar, a última. Estou muito satisfeito. A campanha deu certo. Nada, Thiago. Thiago Pereira, nada amanhã. Não tem nada garantido, mas a gente torce por você. Thiago, as emoções são positivas. Best Swimming, Best Camp. Em nome da Speedo e da revista Swing Channel. A gente volta amanhã. Até lá.